O desafio que o Observador lançou há um mês aos seus leitores foi selecionar em diante estes 100 nomes aqueles que possam ter sido os 10 portugueses mais influentes das nossas 5 décadas da democracia. Escolhemos 5 grupos, política, economia, desporto, cultura e líderes e visionários. Selecionámos 20 nomes para cada grupo e colocámos à votação dos leitores, uma votação que está agora a acabar, mas onde ainda é possível participar. Já votaste, José Manuel? Já votei. Já votaste? Eu devo dizer, não é muito fácil votar, não é muito óbvio votar porque, primeiro, nós olhamos para as listas e percebemos que a escolha é maior talvez do que imaginávamos, não é só o que nos vem à memória, é, se pensarmos um bocadinho, é aquilo que nos vem à memória quando olhamos para nomes que já nos tínhamos esquecido. Portanto, e aí essa parte é interessante. E depois, estes 5 grupos têm 4 grupos que são fáceis de perceber, digamos assim, que são tradicionais, vai lá, de outra maneira, de outra maneira, a política, a economia, a cultura, o desporto, e depois tem um grupo um bocadinho fora da caixa. Onde estão, porventura, aqueles que mais facilmente ganhariam as outras categorias, ou aqueles que disputariam os lugares à frente nas outras categorias. E vamos, nós chamámos-lhes líderes inovadores, e no fundo são, é talvez o grupo mais interessante e mais desafiante, porque tem, e só podemos votar em dois, se votarmos em mais, o voto é anulado, portanto, só para teres ideia, por exemplo, nestes líderes inovadores, uma parte das pessoas, quem não começou a responder, ou talvez não tenha chegado ao fim, tem, por exemplo, cientistas, tem o António Damásio, não é? Que, por aliás, é o único cientista que aparece aqui, mas tem, no desporto, há aqui algumas figuras do desporto, tem, não tem aquilo que se calhar é o mais óbvio, no desporto e tal, toda a gente lembra-se logo do... É o Zé. Não. Não, o Eusébio, o Eusébio, o Eusébio, para todos os efeitos, os tempos áureos são antes do 25 de Abril. Ainda joga depois do 25 de Abril, mas já joga pouco. Ou melhor, já não tem, já tinha os joelhos todos estragados, portanto, já não... Mas o Eusébio era uma coisa que custa, chegar ali e não, 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 não dar coisa séria. Pois, mas é verdade, mas é verdade, não é? É uma falta. Mas é uma falta. Uma ausência. É uma ausência. Na hora, repara, tem, por exemplo, o José Maria Pedroto, quem é que se lembra dele? Vem de antes do 25 de Abril, mas depois, e triunfa logo muito pouco depois do 25 de Abril, ele é quem interrompe o longo jejum, ou melhor, é o treinador que interrompe o longo jejum de campeonatos do Futebol Clube Porto, 19 anos sem ganhar nada, ou melhor, sem ganhar nenhum campeonato, e ganha com o José Maria Pedroto. Há o Mário Menis Pereira, que talvez as pessoas não se recordem, o treinador de grandes atletas, como há na área da política. É aqui que temos o Sá Carneiro, é aqui que temos o António Guterres, é aqui que temos o Cavaco Silva, é aqui que temos o Mário Soares, é aqui que temos o Gonçalo Ribeiro Teles. Portanto, estás a ver, só estes nomes da política diziam, é pá, fico-me por aqui. Mas depois temos o António, perdão, o Alexandre Soares dos Santos, portanto, fundador do grupo o Jónio Martins, fundador não, quem transformou o grupo Jónio Martins num grande grupo, o América Morim, o Bermir de Azevedo, só da área que nós poderíamos considerar economia, não é? A menina temos o Arthur Santos Silva, portanto, enfim, fez uma carreira ligada à banca e depois também a fundações. Temos, olha, temos o único Salazar que sobrevive, que é a Ana Salazar, mas também começa, a primeira loja dela é anterior ao 25 de Abril, portanto, já existia antes do 25 de Abril e tem um papel importante no panorama, quer dizer, o outro dia estava a comentar com a minha minha arista e eu não ia a essa loja antes do 25 de Abril, não é? Mas ela ia. A maçã. A maçã. A maçã. A maçã, exatamente. A maçã é anterior ao 25 de Abril e acho que nasceu até aqui perto, a primeira maçã é aqui na Avenida da Igreja, à buscar a Avenida da Igreja. Roma. Ou Roma, enfim, não sei. Vocês é que são senhoras. Roma. Eu tinha ideia que era na Avenida de Roma, mas nunca fui à maçã. Ao pé da livraria barata, se não estou em erro. Pronto, eu nunca lá fui. Pronto, mas temos a Ana Salazar, que tem uma importância que é muito transcende essa primeira loja, como todos sabemos. É aqui que está a Joana Vasconcelos, é aqui que está o Hermano José, é aqui que está no desporto novamente o José Mourinho, é aqui que está o Miguel Esteves Cardoso, é aqui que está a Paula Rego, é aqui que está o Rui Nabeiro, que é uma figura que nós associamos sobretudo ao que ele fez em Campo Maior, mas não só. Portanto, olhamos para estes nomes e pensamos assim, quem é que vai ficar à frente? Sim, como é que se escolhe dois daqui? Como é que se escolhe dois daqui? Entre os mais influentes, não é fácil, não é fácil. Mas, quando passamos para os grupos seguintes, percebemos que, se calhar, pensamos assim, na política falta a primeira divisão, só vamos fazer o campeonato da segunda divisão. Mas, mesmo assim, isto obriga-nos, de facto, a fazer uma escolha, impede que sejam as escolhas óbvias e vai forçar a que surjam outros nomes menos óbvios nessas categorias, não é? Quer dizer, se calhar no fim, dizem assim, mas vocês escolheram, enfim, por exemplo, na cultura. Na cultura, está lá, não estão aqui, não está aqui nenhum nem outro, mas está na cultura, Amália e o Saramago. Amália é um bocadinho como o Eusébio, vem de anos 25 de Abril, mas depois tem coisas muito importantes já a seguir ao 25 de Abril e, sem dúvida, que tem uma influência que vai muito, chega aos dias de hoje, não é? O Saramago também vem, o primeiro romance dele ainda é dos anos 50 ou 60, que ela não gostava dele, até não queria sequer que ele fosse republicado numa certa fase, mas depois é claramente uma figura que emerge nos anos a seguir. Nós temos aqui outras rivalidades, o Lobo Antunes, o Cardoso Pires, portanto há aqui várias rivalidades possíveis. Portanto, eu acho que vai ser interessante ver quem é que fica à frente.